Blue Space e o do trigo 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 olha ai olha ai olha o shopping medro olha o shopping medro eu tenho tudo aqui hein é a boa ainda olha que fone de ouvido pra você fone de ouvido Fone de ouvido, até R$ 5,00, R$ 5,00, olha o fone de ouvido, R$ 5,00 o fone de ouvido. Você gostaria de ouvir o fone de ouvido? Que absurdo, vocês entenderam a capacidade da gente. Que fone de fone de ouvido. Sabe, eu não quero nada, eu não quero ficar cegada. Eu vou aqui no WhatsApp e quero ficar cegada. Olha, pasta de dente, mas eu venho sempre com a chapa. Olha aí, olha aí, a porta fechou, o perito passou, hein? A porta fechou, o perito passou. Olha aí, olha aí, Doritos, Doritos, é um real, Doritos, Doritos, é um real. Vai querer ir por eles. Ajuda eu que minha foda morreu. Vai querer ir por eles, minha filha. Vai querer, eu quero, eu quero sair a bola no meu livro. É que a gente eu estive, eles todos caem e direm. Vai, 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 vai. Olha, olha, olha o pão na chapa! Pão na chapa Todo pão pra você é pão na chapa Tem também macaxeira, tem o inhame Tem o batata doce, tem o pão de oca Tem o feijuada completa Tem o feijão de corda Feijão de corda, feijão verde Tô votando, tô votando, tô votando Olha a boca, olha a boca, olha a boca É a boca que ele tinha mais grátis É que ele tinha mais grátis É pra mais de grata porque você É de como? Que reje na boca Você é linda, viu? Crente no beboca Olha, olha, olha a Hapaiana É só o número É só o número, é só o número Hapaiana Cê não vier na medicina Nós colocamos a oficina mesmo Cê não tava aqui, lembrou Eu tenho certeza que tu vai descer Neste cartão e taquera Eu vou ficar aqui pra ver O TVC, este cartão e taquera Tem que fazer vender aqui Olha, no bovinho, no bovinho, no bovinho Vai querer esse, mano? O que é esse? Lógico! Tá fresquinho Tá fresquinho, ó Olha o negócio de brinde aqui, ó Quebra queixo Tá? Bruna das caras Mas só o ar não sai Valeu Pente antiga, pente antiga Aaaaaaah Aaaaaah 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 Cilha da puta Não compra nada de mim Compra tudo Aaaaaah Eu vou fazer o ar não É como é, tomou? Ó, tem um ambulante aqui incomodando Qual é que ela é? Rosa Sandalha rosa Um lenço de lapateira de roupa Amaral com o cabelo azul Outro detalhe dela Acima do pé Outro detalhe Obesa não sai do WhatsApp Então, do lado dela está a bolsa para mercadoria Ah, só a polícia Eu vou ficar aqui pra ver Estação São Pinto Alguente, recebemos uma denúncia De um alinhante É você que é alinhante? Pega essas mercadorias Que eu vou te dar a burra Não, peraí É você que é o policial? Então, a mulher é minha Você que faz? É, eu que estou vendendo Estou vendendo até maconha De leva De leva De leva De leva Eu vindo maconha, é cocaína, é tudo De leva 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 tudo Isso aí O boy Não é isso Eu queria ir embora Aqui Olha Passar de volta Pro Recife Olha Passar de volta